Na abertura da exposição que marca os 15 anos do Conselho Editorial do Senado, o presidente José Sarney destacou o fato de que o seu último evento público na presidência da Casa tem a relação com aquele que considera o grande amigo de todos os momentos de sua vida, o livro. Quando eu nasci, Deus me deu um grande amigo, extraordinário amigo, que foi o livro. Tem sido amigo meu toda a vida, em todos os momentos. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de vácuo em que eu quero realmente ter um certo entretenimento e ao mesmo tempo de acumular conhecimento de tudo, minha fome de saber das coisas, de compreender o mundo, foi o livro quem realmente me deu. Obrigado. Obrigado.